A Operação Chamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, prendeu cerca de 9 mil pessoas por crimes cometidos contra mulheres no país. Foram 25 dias de trabalho numa parceria com as polícias estaduais. Roberto, mais de 43 mil policiais participaram desse trabalho em mais de 4.300 municípios. O ministro Flávio Dino apresentou um pequeno balanço de ações e programas do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizados até o momento. Entre as ações está a Operação Chamar de Combate à Violência contra a Mulher, finalizada recentemente. Foram quase 3 milhões de reais em investimentos do Ministério direcionados às secretarias de segurança pública nos estados para o pagamento de diárias de policiais civis e militares para reforçar o efetivo. Foram mais de 43 mil agentes policiais envolvidos, mais de 7 mil presos em flagrante em mais de 4.300 municípios. Essas operações são federais e estaduais. Então nós fizemos uma ação da PF, outra ação integrada como esta, e nós estamos ampliando as estruturas. Então no âmbito do Pronace, nós doamos viaturas para as delegacias da mulher e para as patrulhas Maria da Penha, viaturas e equipamentos. O programa Bolsa Formação vai ter como foco, um dos focos, combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Nós estamos estruturando programas de apoio às mulheres vítimas de violência, que é uma linha do Pronace também. Dino aproveitou a conversa com os jornalistas e falou sobre mortes em operações da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o ministro, dois processos administrativos disciplinares foram instaurados a respeito dos acontecimentos mais recentes, onde houve a morte de uma criança de 3 anos no Rio de Janeiro. Evidentemente nós temos medidas que estão sendo tomadas relativas à mudança da formação desses policiais, à forma como a direção emula para o contingente orientações administrativas, inclusive para eliminar este absurdo, esse disparate que contraria normas da própria PRF. Ou seja, essas normas dizem que não é possível a um agente, diante da não parada de um veículo, disparar arma de fogo. Isso está escrito.